Fala aí galera, belezura aqui, quem fala é Lord Galno Warrior, estamos aí com fala aqui no Vegas galera, e galera é o seguinte, vamos continuar aqui da onde a gente parou, e agora eu vou trazer mais ação nesse episódio galera, vamos destruir a gangue da pólvora, eu já fiz uma introdução a missão aqui, e tem um cara chamado Kobe, que está atrás do Ringo, sei lá, um outro carinho aí, que ele é dos mercadores, e o cara quer matar ele velho, quer procurar ele, quer matar ele, ele está escondido no posto de gasolina aqui da cidade, então vamos fazer alguma coisa para ajudar ele galera, porque está tenso o barato aqui cara, eu tenho que achar os malucos para ajudar agora na treta aí, Então vamos conversar com uma galera aqui, para ver se a gente consegue ajuda, deixa eu falar com o velho aqui ó, E aí, vamos ver se pode ajudar, e aí, gente K Oi gente, eu gostochemical, é isso! Uma palavra de advogado, se você tiver um contato com ele, se preocupe. O cara tem olhos fracos, como um pão. Ele não pode ser confiado, eu diria. Eu acho que ele não vai querer ajudar, né, galera? O velhote desse vai fazer também. Foda-se, eu quero isso. Vamos tentar achar ajuda, galera, da menina lá que ajudou a gente a caçar, que eu fiz no episódio anterior. Ah, ela tá vindo aqui, ó. Maravilha. Melhor ainda. Nossa, não precisa nem falar nada, já tô dentro, amor. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere, and Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stimpaks, that'd be great. Beleza, né? Agora a gente tem que tentar chamar a outra galera aí. Ahn, deixa eu ver. Bom, vamos atrás da bombada então. Primeiro eu vou falar com o velho. O velho tem dynamite, cara, então isso seria muito útil, muito útil mesmo. Só ia voar a perna, a cabeça, tudo velho. Spirocopter, eu não tô louco lá. Ah, mas se for B, velho. Nível consegui, galera. Ah, aquilo que é legal, galera, também. Você tem que ter um nível nas suas skills lá, por exemplo. Se você tem aquilo ali, de chegar a ser compatível com o que ele tem, você tem mais chances de conseguir persuadir ele. Se não, você pode fracassar ou até pode não conseguir, mas é bem mais difícil, né? Ah, vamos sair fora, velho chico. Desculpa que pariu. Vamos sair fora com o velho pra ajudar. Vamos tentar o cara da loja aqui, que ele tem uma missão, galera. Então pode ser que ele ajude a gente. Armamento, missão, essas coisas. E aí, cuzão? E aí, você deve ser o que o Dr. Mitchell estava empolgando. O jeito que eu ouvi, eu não pensei que você iria sair daquele ofício. Eu tenho muitas suprimentos para vender. Eu até tenho algumas modos de armas e amostrago especial. Bem custa as caixas, se você me perguntar. Se você está perdendo as caixas, eu também tenho caixas de amostrago em uma missão. Eles não são ótimos, mas você tem o que você paga. E aí, você não tem o que você paga. Agora, só se espalda. Eu nunca voto para pegar os gangrões de powder. Isso é uma investimento de 1 mil capa que você está falando. Ah, é pra caceta, men. Eu sou um merda ainda, galera. Não tenho nada. Ei, eu tenho certeza que você pode comprar o que você precisa. Beleza. Beleza, filho da puta. Você vai precisar de mim ainda, seu cuzão. Pegue-se agora. Cadê o vacilão? Eu vou tomar uma água, galera. Eu acho que eu estou fodido com água aqui. Deixa eu ver. É, estou precisando tomar água. Vou tomar água então. Cadê? Eu estava descratado já, cara. Agora a gente já está mais de boa. Vamos sair fora. Eita porra. Tirar a arma aqui na casa do maluco. Guarda isso aí. Cadê o velho? Quero falar com ele. Ah, ele está aqui. Galera, fiz um pequeno cortezinho aí. Mas já estou de volta. Estava tossindo, alucinado aqui. Fodeu tudo na gravação. Passou. Que raiva, cara. Mas beleza, galera. Estou aqui de volta. Vamos lá então continuar. Eu já falei com o velho ali. Ele deu o seu aqui para me curar. E eu acho que eu já vou sair com o pau, cara. Eu tenho que ir granadeira. Tem um monte de arma muito fora aqui, ó. Quer ver? Tenho que... Ó. Só essa aqui já vai foder todo mundo lá já. Não tem nem que... Nossa, vai fazer um negaço. Depois eu tenho uma dozinha ainda. Então dá para arregaçar todo mundo, galera. Tem um rachete também. Vamos lá então. Vamos falar com o carinha lá. Eu acho que é com a menina lá que eu tenho que falar. Não sei. Acho que é com o carinha. Vamos falar com ele. E sair com o abraço, cara. Vamos sair com a porrada. Belezei, vacilão. Boa a Mia.. Boa. B Musical. location do Boa eu vou pôr. Boa então e eu fiquei... Boa aí, mano. Boa em cabeça. Bom, deixa eu ver no mapa aqui, onde tem mais para o menininho Pss, porra, não é toda vez que eu coloco errado Tá, tem um Tá, eu tenho que ir falar com a menina lá, eu acho E daí a gente volta e fala com ele, né, daí ele tá com ele, sei lá o que ele tá fazendo, não tem porra nenhuma, ele subiu Mas beleza, né, falar com a menina lá, falar que a gente não conseguiu ajuda de ninguém, só do governo lá que ajudou eu Fusou pra caramba Ah, eu não vou ficar fazendo isso, eu quero sair pro pau, cara Quero pegar e meter tiro no zonaceiro da pova Então você está planejando tomar o Joe Cobb, gang É um grande risco, mas eu acho que você tem que fazer o que você acha que é certo Ah, mas você conseguiu Mas por alguma razão, eu não posso ajudar, mas gostar de você Eu estou com você Deixe-me ter uma palavra com alguns outros E eu vou ver se eu não posso rodar mais membros para essa milícia que você está criando Enquanto todo mundo possui uma arma Nós poderíamos estar um pouco melhor equipados A store general provavelmente tem o que nós precisamos em contato Beleza Cuidado lá Ele conseguiu a ajuda dela Ele conseguiu a ajuda dela E eu subi do nível, galera, olha só Quando você sobe do nível Você tem o direito a colocar algumas habilidades aqui no seu personagem Eu vou colocar, deixa eu ver Armas Nossa, está zoado sem descontrole meu Deixa eu ver se eu tenho quantos pontos Doze Provinho em cima aqui É Eu não sei se eu vou colocar ciência Vou colocar explosivos Porque eu vou usar granadeira Então eu acho que é bom ter um pouquinho mais aqui Negociar também é bom Vou colocar dezenove Beleza Vamos lá continuar E aqui eu escolho uma skill Ali é, sei lá o que é Beleza É as minhas habilidades com armas e tal Aqui é uma skill diferente Deixa eu ver aqui Recarrega rápida Faz todas as armas Recarrega rápida Faz todas as armas Recarrega 20% mais rápidas Do que o normal Beleza Em combate Você caiu 75% Dando frito contra animais E animais mutantes Isso aqui é interessante, galera Porque eu vou querer ser um caçador Tá Isso aqui é bom Porque eu ganho mais xx Então eu vou colocar isso aqui Por enquanto, né Vamos lá Agora Vamos lá falar do maluco lá Eu acho que ele deve estar para lá, né Eu não vou falar desses caras não Foda-se Ele não vai querer me ajudar, né Que é o carinha da... Aquele carinha que mora ali, ó É o carinha que tem armamento Então, foda-se Galera, como eu já disse Fala que os vídeos vão ficar um pouquinho na mão, tá Então eu não sei se vocês falaram o que viram aí, mas... Sabe como é, né Então, o que está acontecendo? A Sunni acreditou nos ajudar? Bem, acho que isso significa que estamos prontos para ir Apenas que você acha que há algo mais que você pode fazer Ok, eu estou prontos Eu espero É hora de olhar vivo Os gangsters de Powder Estão aqui para jogar Pelo menos 6 Jokob incluído Eles parecem muito mal Beleza, galera Seis Vamos fazer isso na mão, cara Vai voar, não é nada aqui agora Se eu sou fio na rua Voar Se eu já pegar a Galera Beer aqui, galera O bagulho vai ser louco, cara Agora você vai ser louco Deixa eu pôr aqui E pá Vem, filho Vem Olha os caras lá Eu vou tomar já Olha Vou tomar um aqui Um aqui E um aqui Não vai dar Beleza, vamo lá então Assim Chupa, filha da puta Chupa Anew O cara Já saiu voando ali já Não vai dar Toma, poxa Toma, poxa Porra Acho que Tá em cima Beleza, e ai? Foda-se no mundo da polvo, seu comportamento, lá lá lá, foda-se. Não é meu problema, Flávio. Beleza, galera. Você viu como é fácil com uma granadeira, né? Então, aqui no começo é bem boa, cara. Se pega um granadeiro, você foda todo mundo. Foda-se. Só tiro na mente. Agora, galera... Eu dê-te um grande favor por isso. Aqui, essas são, tecnicamente, fundos de Crimson Caravan, mas... Eu sei que eles vão entender uma vez que eu explique as coisas. Ah, eu não vou roubar com o cara, não. Tem que ser cuzão, cara. Tem que ser cuzão pra... Não, vamos ser de boa, tá? Não, vamos ficar de boa, tá? Não, vamos ficar de boa, tá? Se você visitar a New Vegas, me olhe no Campo de Crimson Caravan. É sempre bom a gente ser boa, galera, porque a gente pode ganhar algumas vantagens, né? Beleza, matei de domingo. E aqui, então, a gente vai pegar os granitos, cara. Agora é a hora da gente pegar munição, cara. Munição e tudo. Não é bom, galera. Você tá usando um traje de uma gangue que não gosta de você. Ou que outras cidades não gostem dela. Porque eles vão achar que você é da gangue, entendeu? Eu não vou pegar a mulher pra mim não, foi-se. Tá, tem uma chadinha aqui. Na verdade, é um cutelo, né? Ó, esse chapéu é legal, hein? Esse chapéu é foda. Aí, vou pegar a dinamite. Escolpeta comum. Não sei se eu tenho essa. Bom, vou pegar. Munição calibre 20. As tampinhas, galera, é a moeda do game. Então, vou pegar. Nossa, os caras sem cabeça aqui, mano. Fodeu o bonito maluco aqui. Ó, revolver magno. É, stealth boy. Isso aqui serve pra você ficar invisível por um tempo, tá, galera? Campinhas, cartucho pra magno. Beleza, acho que é só isso. Ó a cabeça do cara aqui, ó. É muito ignorante, cara. Nossa, essa granadeira é muito ignorante. Cartucho, dinamite. Esse aqui é o núcle que eu tenho, se eu não me engano. É, esse aqui já é o núcle. Eu vou pegar porque eu vou vender ele. Nossa, esses malucos todos se perdem assim. Nossa, que fudido, cara. Olha isso. Tá, será que eu matei todos? Ah, tem um cara ali, ó. Gato de base. Eu não vou pegar, não. Foda-se. Ah, peguei. Sem querer. Ah, eu acho que eu já peguei tudo, né? Já. Eu tenho que usar uma simpest se eu tô fudido, né? Se eu não usar o skinpack eu vou me foder. Mais ainda. Ah, tá falando pra curar, blá, 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 blá. Eu já sei tudo isso. É, eu vou usar o skinpack, galera. Só que é o seguinte. Não adianta nada. Não adianta nada. Porque... Cadê? Ajuda. Porque o que acontece? Quando você usa o skinpack, ele vai te curar, mas ele não vai curar a perna quebrada, essas coisas. Quer ver meus status? Eu não sei se eu tô... Ó. Eu tô aleijado, né? Uma outra eu tô fudida. Eu não sei se... O skinpack eu vou conseguir arrumar essas barrilhas que tem aí, ó. Essa barrilha no peito, essa barrilha na perna. Eu consigo, mas aquele aleijado só ficou no inédio, tá, galera? Ou eu tiver habilidade, eu acho. Não sei. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho aqui, ó. Skinpack. Vou usar alguns. Eu posso estar fazendo assim também, ó. Eu venho aqui. Ó. Eu posso vir aqui no membro, que era o animal, ó. Só que não tá dando pra usar o skinpack, ó. Beleza. Ó. Maleta médica. Qual maleta médica eu consigo. Daí eu vou aqui no membro, não tá dando. Não sei por que, galera. Era pra funcionar. Vamos usar a maleta médica aqui. Foda-se. Já tô melhor. Beleza. Deve eu conseguir curar um pouquinho. E agora eu tenho um milhão de itens aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu peguei um monte de coisa, ó. No suar eu tenho um chapéu muito foda. Nossa, eu tô usando o traje da Valt, cara. Esse aqui é muito melhor, ó. Que protege muito mais. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tem um tribal. Ixi, vou usar esse aqui, galera. Beleza. Deixa eu ver como eu tô. Foda pra caralho. Olha só. Nosso Wolverine aí, ó. A gente tem o chapéu agora, do cowboy. E é isso, galera. Vou ficando por aqui com mais Fault in New Vegas. Se vocês quiserem mais vídeos de Fault in New Vegas, deixem aí no comentário pra mim saber se vocês estão mostrando ou não. Eu sei que os vídeos são um pouco demorados porque isso aqui é uma RPG, galera. Então é foda, a gente tem que ler pra poder jogar e entender o que tá fazendo, senão não dá pra jogar um jogo aí e fazer uma série com vocês. Não tem como. Dá pra me mostrar aí o início do jogo, jogar um pouco algumas quests e tal. Mas se vocês quiserem que eu sempre traga Fault aqui, vai ser vídeos mais longos. Então eu não sei como vocês querem que eu faça. Deixa aí nos comentários pra mim saber. Fault é um jogo muito foda, que eu gosto pra caralho. E o universo dele foi baseado em Mad Max e Westland, que é um outro jogo muito antigo. O jogo é muito bom. Quem nunca jogou o Fault in New Vegas. Tá aí um excelente game pra você jogar de RPG. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei. Se gostaram, faça o link pra ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra receber atualizações e novos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção. Eu deixo um enorme abraço. Fiquem em paz. Fui!